Todas as pessoas que estiveram com Chico Xavier se dizem tocadas pela luz. Daqui a pouco, um homem que faz o bem e a todos transmite serenidade. Este é Chico Xavier, nos depoimentos de Glória Menezes e Roberto Carlos. Chico Xavier, ao longo de toda a sua vida, seguiu os ensinamentos do apóstolo Paulo, que sempre considerou a caridade como a mais importante de todas as virtudes. Todos os anos, Chico distribui dinheiro e comida aos pobres de Uberaba. Essas filas jamais o assustaram. Há muito que elas também fazem parte da sua vida. Desde a época em que morava em Pedro Leopoldo. As pessoas sempre que se aproximavam de Chico, se emocionavam. Foi o que aconteceu com a atriz Glória Menezes, quando esteve com ele no programa Chico Xavier, um homem chamado Amor. Exibido pela TV Globo em 1980, sob a direção de Augusto César Vanucci. Ao formular uma pergunta ao médium, a emoção tomou conta de Glória Menezes. A emoção que eu tive foi de felicidade, foi de tranquilidade. Porque poucas pessoas existem, hoje em dia, com a capacidade do Chico Xavier. Eu costumo dizer que o Chico não tem sexo, porque ele veio, não sei de onde, só para fazer o bem. Se eu não acreditasse em Deus, eu passaria a acreditar em Deus, depois que eu toquei em Chico Xavier. Esse mesmo sentimento é partilhado pelo cantor Roberto Carlos. E mesmo sendo católico, sempre esteve muito próximo de Chico. Que quando a gente fala em Chico Xavier, a gente fala da grandeza do Chico, do coração do Chico. Esse homem abnegado, esse homem maravilhoso, que tem dedicado toda a sua vida à caridade, a fazer o bem às pessoas. Eu gosto de dizer que o Chico é verdadeiramente simples, né? E verdadeiramente bom. E se você tivesse que prestar uma homenagem em versos ao Chico Xavier, você escolheria que música do seu repertório? O Amigo, porque fala de fé e de amizade, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de mim. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada.